O maior encontro esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos, ocorrem de 23 de julho a 8 de agosto em Tóquio, no Japão. E nessa edição, teremos mais de 30 modalidades novas, entre esportes inéditos e o retorno de já consagrados. No TV Campus Entrevista de hoje, a gente te explica quais são as novidades dos Jogos Olímpicos e o que podemos esperar da participação brasileira. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, a gente recebe Luiz Fernando Cozo Lemos, ex-atleta da Seleção Brasileira de Canoagem e professor do Centro de Educação Física e de Esportos da UFSM, onde coordena o Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde. Olá, professor Luiz Fernando, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá, Eduarda, um prazer estar aqui conversando contigo e falando um pouco sobre o nosso trabalho, falando um pouco sobre o que a gente gosta aqui no TV Campus Entrevista. Professor, nesse momento, o Japão enfrenta um novo aumento do número de casos de Covid, muito em decorrência da variante Delta, que representa 30% dos novos casos. Pensando nisso, quais medidas de prevenção contra a Covid estão sendo planejadas para os Jogos? Bem, Eduarda, os Jogos são um evento muito grande, né? Aproximadamente 11 mil atletas estarão disputando diversas modalidades esportivas, então é prudente, realmente, e eu acredito que a organização dos Jogos está fazendo o que tem que ser feito, ter todo um cuidado especial de virtude da situação que a gente está passando. Então, todos os atletas, antes de embarcar para o Japão, são testados e retestados, 96 horas antes, e no desembarque lá tem um primeiro teste contra o Covid. Então, tendo tudo ok, eles passam a poder ingressar e aí poder frequentar a Vila Olímpica, os locais que eles têm que estar entre treinos e competições. E todos os dias, os atletas são retestados no Japão. Após o último dia de competição, os atletas têm até 48 horas para retornar para os seus países, não podem ficar pelo Japão assistindo outras provas ou qualquer coisa, até porque não tem público nas arenas e nos estádios, isso é um ponto importante, né? É questão que eles não podem também utilizar transporte público durante a estadia no Japão, não podem se deslocar em outros locais, eles só têm a permissão de ir dos espaços de treinos, do alojamento e nas competições, usar os métodos tradicionais, a máscara sempre, o álcool, né? E um ponto legal é que aproximadamente 85% das delegações, no total das pessoas, já está ou estará vacinados, estarão vacinados durante o evento, né? O grande problema será quando e se houver casos positivos. O atleta que porventura venha, ou o dirigente, o membro da comissão, que venha a ser testado e venha a ser encontrado um teste positivo, ele vai ser necessariamente retestado e na presença positivo do Covid, então ele será excluído dos jogos, né? Vai ser uma lástima para essa pessoa, se vier a acontecer isso, e isso transcende a ele, né? Todas as pessoas que tiveram contatos próximos passam a estar sobre um olhar de vigilância, digamos assim, do comitê organizador dos jogos. Mas acredito que com toda essa movimentação, com toda essa organização, os jogos estão protegidos e muitos recordes, muitos momentos fantásticos nós vamos conseguir assistir nesse evento. Essa edição, ela vem sendo chamada de Olimpíada da Superação, pois com o adiamento dos jogos, os atletas tiveram que continuar o treinamento em casa para não perder a forma física. Como você acha que isso vai se refletir nas competições? Eduardo, eu começo falando que isso já se repercute de uma grande mudança de atletas, porque um ano de competição muda muito na vida. Então, quantas pessoas deixaram de ser classificadas, porque talvez ano passado estivessem no seu top e hoje não estão, e quantas outras pessoas estão indo em função da mudança? Então, é uma mudança gigantesca. Eu me coloco no lugar do atleta que deixou de ir e também do que conseguiu ir, o quanto isso deve ter sido impactante na sua vida. Além disso, quando a gente fala que não pôde acontecer aqueles meetings, aqueles treinamentos que aconteciam tradicionalmente internacionais, onde você estava, muitas vezes, competindo e treinando com o teu adversário, com os atletas do maior nível, ou num nível mais, ou com técnicas diferentes. Vamos pensar um judoca que tem uma entrada diferente de uma escola, de outra escola, uma escola de um certo país para outro país, ou um jogo coletivo. Então, quando tu passa a não ter essa disputa durante o treinamento, isso faz com que o efeito surpresa, o efeito dessa diferença, possa ser representante na hora da escolha, na hora da obtenção dos melhores resultados. Então, sem dúvida, isso pode nos trazer muitas surpresas no evento. Os atletas vão se deparar com níveis e com técnicas, até então, conhecidas, mas menos treinadas. Acho que isso é o grande diferencial de outros eventos, porque, normalmente, seja campeonato mundial, seja jogos pan-americanos, olímpicos, ou qualquer outro campeonato, já há, naturalmente, essa competição contínua, e tu sempre busca estar disputando contra os melhores, ou contra as escolas que tu vai lutar, competir, enfim. Mas, além dos cuidados, a Olimpíada também tem novidade boa. Em dois dos esportes inéditos, o Brasil é forte candidato. Um deles é o skate. O esporte tem duas modalidades, e em uma delas, o Brasil leva três das quatro melhores atletas do mundo, e, em outra, um atleta seis vezes campeão mundial. A gente pode esperar a medalha, né, professor? É, o skate é uma baita, uma feliz notícia, não só para o Brasil, acho que para o mundo, mas para o Brasil, sem dúvida, né? Eu gosto muito dessa modalidade, sempre achei que era uma modalidade que merecia um espaço competitivo, é claro que existe aquela questão da questão cultural, a questão das ruas, existe alguma resistência entre esportivizar demasiadamente o skate ou não, mas, pensando no foco da tua pergunta, é uma das grandes possibilidades do Brasil, né? São duas modalidades, como tu falaste, o parque e o street. Nós temos três meninas brasileiras no ranking entre as quatro melhores do mundo na categoria street, né, que é a Letícia, a Pamela e a Raíssa, até já foi alvo das minhas aulas aqui no Esportes Contemporâneos, que é uma disciplina que a gente trabalha na educação física, e estamos muito confiantes, né, tanto no feminino quanto no masculino, tanto no street quanto no parque, que nós podemos e vamos trazer muitas medalhas. Eu acredito que vai ser, talvez, a modalidade que mais traga medalhas para o Brasil nesses jogos, e isso vai ser muito bom para essa questão do esporte skate, que até então, muitas vezes, a gente, esse praticante era marginalizado, era visto como estando à margem da sociedade, como talvez um delinquente, pegando historicamente isso, nos anos 80, 90, então hoje, chegando nos Jogos Olímpicos, muda toda essa visão, né, o olhar do poder público para o skatista, em cada município de Santa Maria, ou em qualquer lugar do Brasil, né, poder dar mais valor para esse esporte, que é tão bonito, com tanta dedicação que os brasileiros, e todos que estão lá, mas os brasileiros especialmente, estarão fazendo essa representação. E eu estou muito confiante, quero assistir sim, vai ser muito bom assistir o skate, trazendo essas medalhas para o Brasil, se tudo der certo. Outro esporte inédito é o surf, e a nossa geração de surfistas, também chega na Olimpíada com títulos mundiais. Quais são os nomes que a gente deve ficar de olho, e quais países são os nossos fortes concorrentes? Bem, sem dúvida, o surf, assim como o skate, vem para somar, para trazer medalha, ou para fazer bonito, para trazer a juventude para o olhar para as Olimpíadas, isso é um ponto importante, né, esses esportes novos, eles têm essa relação de trazer o olhar da juventude, onde é que a galera está mais vinculada, trazer para os Jogos Olímpicos, para dar mais força para os Jogos, para deixar ele com essa característica. E o surf, sem dúvida, é muito massa, muito bonito estar trazendo. Não podemos deixar de falar, lógico, do Ítalo Ferrer, campeão mundial, do nosso Gabriel Medina, bicampeão mundial, ambos vão para brigar, para quem sabe vir com duas medalhas, quem sabe a medalha de ouro, sem dúvida, seria muito bonita, é uma disputa muito interessante. No feminino também nós temos até uma gaúcha, a Tatiana, que morava no Havaí, mora, enfim, oficialmente passou a competir com a bandeira do Brasil recentemente, e também a Silvana, que foi oito vezes campeã brasileira e coisa e tal, Então a gente tem muita coisa bonita e tudo pode acontecer. Então esses dois esportes foi uma movimentação interessante do Comitê Olímpico Internacional, especialmente para o Brasil, que vem para somar medalhas, e sem dúvida isso vai representar muito o quê? No ranking nacional lá, no ranking internacional de países por medalhas. Essa mudança, essa adição dessas modalidades vai possivelmente beneficiar o Brasil. E além dessas novas modalidades, em quais outras o Brasil deve se destacar positivamente? A gente tem atletas aqui da região? Eu, como canoísta, não vou poder deixar ele começar a falar da canoagem. O Isaquias Queiroz já veio com três medalhas no Rio, esse ano ele vai competir com um novo parceiro, em posição de uma lesão do Erlon, com o Jack Goldman, no C2, mil metros. Então eu acredito que a canoagem volta a trazer medalhas, se mantém no protagonismo, isso vai ser muito bom. E aí a gente pode citar várias modalidades que tem tradição de trazer resultados bons. Inclusive dentro das nossas lives do Uniemes, a gente conversou com, isso é muito interessante, tem muitas lives salvas lá no nosso Instagram, que a gente conversou com diversos atletas e treinadores que estão em Tóquio, ou estão indo a Tóquio. Então, por exemplo, o próprio Renan, treinador da seleção brasileira de voleibol masculino, com uma chance real de medalha, como já foi nos últimos Jogos Olímpicos, é um cara que a gente conversou também. Então, é um olhar que a gente vê com muitas chances de medalha. A Vela, né? A Martina Grael, também conversei com ela no nosso Uniemes, lá nas nossas lives. Ela junto com a parceira dela, a Caena, é chance. Já falando na Vela, não dá para deixar de falar do Robert Scheid, tradição, muitas medalhas. Então, é um grande multicampeão e esperamos que vá trazer mais uma medalha ou um ótimo resultado, como sempre. Estar nos Jogos Olímpicos já é uma vitória, sempre é. A gente não pode deixar de falar do judô, e aí a gente chega no nosso atleta aqui de Santa Maria. No judô, nós temos a Maria Portela indo para a sua Olimpíada com maior chance. Estamos muito otimistas. Ela que é oriunda aqui do projeto Mãos Dadas de Santa Maria, da nossa professora Aglaia, uma grande lutadora, guerreira. Ambas, tanto a Aglaia quanto a Maria Portela. E a gente está muito otimista. Para Santa Maria, quem sabe, trazer uma medalha vai ser fantástico. Pensando em gaúchos, ainda nós temos no próprio judô, né? A Mayra Aguiar, que também vai muito forte. O rugby, a gente não veja... Eu não vejo chance de medalha, mas nunca se sabe, mas, por exemplo, é uma das meninas que a gente conversou também, que foi a capitã da seleção, a Raquel Kohan, que também tem essa live salva lá. A gente conversou com muita gente, e coincidência, são pessoas que estão indo para as Olimpíadas. Coincidência, não, né? Foram escolhidas nesse cenário. E é importante falar do atletismo, né? O atletismo sempre briga por medalhas. Eu acredito muito no revezamento misto, que é uma primeira vez que vai ter essa prova, que é o 4x400 misto. Inclusive, vai ter dois atletas que treinavam aqui no Rio Grande do Sul, inclusive o Anderson Henriques, que também bati um papo com ele. Quem sabe venha uma medalha nesse revezamento. Acredito bastante no revezamento. Até nos mundiais, eles foram muito bem recentemente. As provas individuais sempre têm possibilidade. O Brasil tem feito um bom trabalho de base. tem muita gente chegando para fazer o seu melhor. E eu estou otimista no atletismo, em diversas provas. Até nem posso citar muitos aqui, porque o atletismo tem diversas provas, mas eu acredito muito que podemos vir a trazer medalhas. E aí, teriam outras tantas que a gente pode falar que são tradicionais. Sempre surge uma medalha numa luta, no taekwondo, no boxe, como já aconteceu na última Olimpíada. Então, são possibilidades que a gente tem que ficar atento. O bom dos jogos é isso, né? Tem uma gama de provas e de possibilidades. E todo dia está surgindo medalha e eventos belíssimos para a gente assistir. Professor, e como ocorre o incentivo financeiro aos atletas que participam da Olimpíada? No Brasil, existe o Bolsa Atleta, né? Que é uma das ferramentas que auxilia a manutenção do treinamento. Os atletas que estão entre finalistas têm uma bolsa de um valor maior, mas têm bolsas desde categorias baixas, da escola, áreas assim, no início, que tu já tem um subsídio para se manter dentro do esporte. Esse seria o principal financiamento que o atleta, que o esporte hoje brasileiro se mantém. Muito embora eu acredito que deveria ser até um investimento maior nesse cenário, nessa prática, porque os caras dedicam a vida inteira em cima disso do esporte, representando o nosso país, treinando, e é muito difícil chegar lá, né? Então, merece, sim, esse incentivo. Além do Bolsa Atleta, muitos dos atletas acabam por optar por carreira militar, que têm a opção de ingressar nessas Forças Armadas, como as Forças do Esporte, que é um programa que existe, que auxilia também a manutenção para o treino e recebendo, então, aí o soldo, aquele valor militar lá desse salário. Esses seriam os principais investimentos. E trazer uma medalha é, sem dúvida, um baita subsídio, que daí tu tem alguns recursos a mais, tem tudo isso planejado dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Então, é um incentivo muito bacana. Mas, sem dúvida, a pandemia dificultou para muitos, né? Teve casos de atletas de altíssimo nível que estavam trabalhando até de telemoto e coisas assim. E isso é uma situação do Brasil que chega a ser inacreditável, se tu fala isso em outros locais, né? Os caras que ganham medalha e que estão disputando campeonatos mundiais, tendo que estar correndo pelo pão de cada dia em outras ações, além de treinar e dedicar todo o tempo, né? Temos que melhorar isso. Professor, para a gente finalizar, então, como é para ti assistir ao maior encontro esportivo do planeta, tendo participado da Seleção Brasileira de Canoagem? Está preparado para assistir às competições, mesmo com as 12 horas de diferença de Tóquio? Eduardo, é muito bom olhar os Jogos Olímpicos, assistir os Jogos Olímpicos. Eu, desde 92, tinha 10 anos de idade, eu me lembro de eu assistindo os Jogos Olímpicos de Barcelona e tentando assistir todas as provas possíveis. E, sem dúvida, vai ser igual, vai ser da mesma forma que foram outros tantos, quando era de madrugada. A gente vai, muda o cronômetro, muda o relógio, altera a aula ali, grava o que dá para poder assistir depois e tentar assistir ao máximo todos os eventos possíveis. Até por ser uma questão pedagógica, muito do que a gente absorve nesse evento, a gente acaba trazendo para a sala de aula, acaba atualizando conceitos, conhecimentos gerais. Então, isso acaba passando para os nossos alunos. Então, isso é um ponto importante. E, para mim, é muito bom. Olha, eu acho o evento mais importante do mundo. Eu não consigo botar nada no mesmo nível. A cada quatro anos, o mundo para para isso. As pessoas dedicaram muitos dias de suas vidas para chegar lá. Um cara que está buscando uma medalha, às vezes, está a três ciclos olímpicos, sei lá, 12 anos de treinamento, focado num único objetivo. É uma vida para chegar lá e para fazer isso. Então, o olhar, o valor de somente chegar nos Jogos Olímpicos já é lindo. E de se trazer uma medalha, fantástico. Então, eu fico emocionado de estar assistindo. E isso transcende a torcer para o Brasil ou para qualquer outro país. É pelo fenômeno, pelo movimento, é pelo espírito olímpico, é pelos valores que estão relacionados, imbuídos nesse evento. Então, acho que é uma escola. É muito pedagógico assistir, transmitir. E conseguir fazer desse evento, mostrar para a sociedade questões que precisam ser trabalhadas, questões de ética, questões de disciplina. Enfim, é muito bom, muito importante. E eu vou estar lá 24 horas ou o máximo que for possível aqui acompanhando a Olimpíada. Certo. Professor, eu agradeço a sua participação aqui no TV Campus Entrevista. E com certeza estaremos juntos torcendo pelo Brasil. Eu que agradeço, Eduardo. Um grande abraço a ti. Um grande abraço a todos os telespectadores. Vamos torcer para o Brasil. Vamos torcer para momentos muito lindos nesses jogos. E vamos lá. Força Brasil. É isso aí. Lembrando que após as Olimpíadas, ocorrem os Jogos Paraolímpicos, de 24 de agosto a 5 de setembro. Esse foi o TV Campus Entrevista com o professor Luiz Fernando Cousulemos. A gente volta na próxima segunda, às 8 da noite, no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode procurar nossa versão em podcast, no seu tocador de áudio favorito, ou nos ouvir na programação das rádios da UFSM. Até mais. Tchau.